E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando pro Hobby E bom gente, no vídeo de hoje, como nos vídeos passados vocês viram galera, que as aves estão desenvolvendo aqui no viveiro O que vai acontecer agora galera? O que a gente vai tá fazendo galera? Como vocês já leram no título, vou estar fazendo uma farinhada gente, simples, simples, simples pras aves Então, eu espero de verdade que vocês gostem Aqui gente, ó, as aves estão aqui Gente, chegou um pouquinho de frio aqui, eu arrumei esse cobertorzinho aqui pras aves É o mesmo cobertor que eu utilizava nos outros casais, quando eu colocava nos ninhos E tá aquecendo os filhotes, tá galera? Os filhotes eu vou mostrar só no próximo vídeo pra vocês, deixar vocês curiosos Porque tem coisa boa aí pra nós galera Olha aqui galera, aqui eu trouxe a couve, ela sem querer ficar no chão aqui Bom, o que vai compor essa farinhada galera? Fui na casa dos meus avós, peguei duas folhas de couve, olha Normal, couve tá? Essa farinhada é bem barata, tá galera? Vocês vão ver aqui decorrer, mas não é um vídeo explicativo É só um vídeo mostrando eles se alimentando com a farinhada E dando uma moral pras aves, né galera? Porque isso ajuda bastante Aí nosso casalzão, ó, a fêmeona Aí o Kikito Ó o Kikito, ó Meu lindão, ó aí gente, ó que fofinho Ó a curiosidade do menino Ó, pra vocês verem como é que ele é manso galera Deixa eu focar aqui, ó Olha Ele come na mão gente, ó Olha que legal A fêmea também come galera, porque o macho come Aí a fêmea vê que não é perigoso pra ela chegar perto E ela pega e come aqui na minha mão galera, olha só Se eu colocar minha mão ali dentro ali, eles comem ali em cima Minha mão com a couve, tá galera? Não vai comer minha mão mesmo Eles vão comer na mão, falei errado Vou jogar aqui dentro da couvinha Enquanto ali a gente vai fazer a nossa farinhada ali E logo logo ela vai alimentar os filhotes, né gente? Fiz a limpeza hoje, ó Já tá bem sujinho, tá? As aves quando estão com filhotes geralmente elas sujam bastante Olha aqui galera Dois ovos caipiras, tá galera? Bom, isso aqui que não tem aqueles remédios, né? Ó, dois ovos caipiras Gente, vocês podem usar qualquer tipo de ovo No caso, ovo de galinha, né gente? Vou falar o ovo de galinha que é o que eu já testei Não conheço outros ovos de outros animais Nunca foi nem assim Mas, dois ovos de galinha E duas couve Eu vou ver se tem cenoura, mas eu não garanto, tá gente? Mas isso aqui já é o necessário pras aves Eu pedi dois... Olha gente, como é que avós são uma coisa muito abençoada, né? Uma benção, né gente? Eu pedi dois ovos pra fazer a farinhada Eles foram lá, beleza E eu esperando lá fora, trouxe quatro E falou assim, ah, deixa esses dois aqui pra vocês comerem lá Fazer um fritado lá e vocês comerem, né gente? Então, só tenho a agradecer meus avós, né? Vou dar um pause aqui, vamos lá pra dentro Vou ver se tem alguma cenoura pra gente Partiu Bom galera, já entrando aqui dentro de casa Vou até acender a lâmpada aqui pra ficar legal Mudei a câmera aqui do celular só pra ficar interessante Olha só, pra ficar mais dinâmico Galera, não tinha cenoura, mas a gente tem aqui dois ovos Duas folhas de couve E eu já peguei a panelinha aqui Ela tá feinha, galera Não se importem com isso A panelinha é feinha mesmo Mas, é isso aí Aí eu coloco dois ovos aqui Olha só Gente, isso aqui é um ovo cozido, gente É praticamente esses ovos que a gente faz aí Pra gente comer Olha aí, ó Vou mostrar só o procedimento pra vocês entenderem, ó Olha aí, ó Aí, esse aqui Não precisa botar muita água Porque são dois ovos Ainda coloquei muito, ó Vou jogar um pouquinho fora Aqui é o suficiente Pra os ovos cozinharem, né? Aqui a gente vem, ó Chega aqui no botichão Aí, acabou, ó Agora é só esperar Agora eu vou fechar a janela aqui, galera Porque o gás tá caro, né gente? Aí a gente vem aqui, ó Fecha a janela Pro vento não empurrar o gás E acabar Gastando muito gás Olha aí, ó Nossos ovos cozinhando Olha aí, ó Olha, pode ver que a água tá Encostada na metade do ovo, ó, gente Porque não tem necessidade de você encher muito A couve O que a gente vai fazer, galera? Aqui eu vou tirar esses talos, ó Vou pegar uma faca aqui Totalmente improvisado, tá? Olha só Pronto Usem tábua Isso aqui Não tem necessidade Pode jogar fora Eu tiro o talo, tá, galera? Isso aí vai de preferência de vocês Olha só Aí agora eu vou fazer o corte aqui da couve Deixar tudo certinho E até o ovo cozinhar Eu já já volto com vocês Beleza? Partiu Bom, galera Já fiz o corte aqui da couve, tá, gente? Olha só A couve já foi cortada Vou até ligar a luz aqui Que a imagem fica ruim E o ovo tá aqui cozinhando Enquanto isso, galera Tá aqui cozinhando, olha E a couve tá aqui, ó A couve é a parte fundamental, tá, gente? Eu pensei em colocar pão Só que como o pão tem muita crítica Então eu preferi só a farinhada simples Belezinha? Então daqui a pouco tá tudo prontinho Vou pegar os dois ovos Tirar a casca Amassar aqui e preparar pras aves E mostrar pra vocês fornecendo, beleza? Quero ver todo mundo até o final do vídeo, hein? Partiu Bom, galera Os ovos já cozinharam E deixei 10 minutinhos eles esfriando Ainda tão na casca, tá, galera? Eu vou tá tirando aqui, ó Só dei a abertura aqui, ó Pra mim conferir se eles estavam realmente cozidos, tá, galera? Eles não podem ficar mole Gente, confiram se eles estão totalmente cozidos, tá? Deixei aí pelo menos uns 5 minutinhos na água Pelo menos 10, né? Eu não sei quanto tempo que ficou Ficou bastante tempo ali na água cozinhando Enquanto eu ia fazendo outras coisas É... aqui, ó Ó, gente Aí com o garfo aqui Eu vou tá amassando aqui por cima da couve A couve ficou bastante, gente Por mais que sejam só duas folhas Deu bastante couve, tá, galera? Consegui dois recipientes Pra colocar a farinhada Um, esse menor aqui Que vai ser na gaiola Que tá o Kikito Que ele tá com filhotinhos De preferência Temos que Tá ajudando ele E esse pote maior Vai ser pra colônia, né, gente? Pra criação em colônia Então, gente Vamos começar a desamassar aqui, ó Vou pegar ali o tripé Que aí eu vou mostrar descascando Bom, galera Já posicionei o tripé Olha só, gente Aqui os ovos, tá? Que a gente vai tá tirando a casca Olha só Vou tirar aqui na frente mesmo Na câmera, olha só Aí tira a primeira pelinha, né, gente? E a gente vai começar a tá tirando a casca É, eu vou tirar aqui de perto aqui Porque, gente Eu não gosto de colocar a casca Pros pericles australianos Porque, gente A casca É um negócio que ele pode tá se engasgando, né? Então, eu evito aqui A casca é essa aqui, ó Então, eu evito ali, tá? Bom, gente Vou começar a descascar os ovos aqui Vou jogar aqui no chão mesmo Daqui a pouco eu limpo Olha só Esse aqui ainda tá um pouco mole, tá, galera? Não é pra ficar assim Quanto mais firme Melhor Olha só Aí a gente vai descascando aqui E, galera Já volto com vocês Eu vou tentar descascar aqui Senão eu vou demorar muito tempo Galera Já descasquei os ovos E já cortei os dois na metade E o que a gente vai tá fazendo agora, gente? Amassando os ovos, tá? Pra deixar bem no jeito aqui, galera Pra gente poder tá fornecendo pras aves Quanto mais você amassar, melhor, galera Não é tão necessário? Não é Mas aqui é mais por escolha, né, gente? Que eu faço aqui na minha criação Olha só Aí a gente começa a bagaçar o ovo assim mesmo Não tem problema Não tem tamanho certo Porque eles vão acabar com isso aqui, gente Galera Eu tô alimentando eles na parte da tarde, tá, galera? Por causa que teve escola E essas coisas Mas eu sugiro que vocês façam na parte da manhã Caso vocês não tenham compromisso Ou se você tiver compromisso Puder adiantar pra fazer a farinhada É interessante pras suas aves, beleza? E olha só No jeito aqui A gente mistura aqui a couve E eles vão tá selecionando O que eles vão comer na hora, né, gente? O que estiver com vontade Aqui temos uma farinhada com couve E ovo cozido, gente Muito simples Qualquer um consegue fazer Recomendo que vocês também Se vocês puderem comprar Dois, três giló E botar aqui no meio Que o giló é bem interessante, tá, galera? Lembrando, gente Essa farinhada, né Só pode ficar um dia No seu viveiro, tá, galera? Porque depois disso Ela começa a dar um mau cheiro Não é interessante, tá, galera? Ela azeda, né? Então bora, galera Partiu Bom, galera Já cheguei aqui na criação Olha aí As aves já tão esperando Olha só Olha a ansiedade das crianças Quando vê a farinhada, galera Já tão acostumado a eu tá Fornecendo eles Essa farinhada Então eu acho que Só por eles ver o pote aqui Eles já faram com vontade, tá? Vou fornecer primeiro Pro Kikito, tá? Eu tô dando preferência Assim, entre aspas, galera Por quê, gente? Kikito tá com filhote, né, gente? E os filhotes Geralmente As fêmeas Alimentam os filhotes Com esse tipo de Refeição, né, galera? Se você puder fornecer Vai aliviar bastante Olha aí, gente As aves vindo aqui na minha mão Olha aí, ó Kikito já chegou Kikito é o sem vergonha, né? A fêmea tá ali me beliscando Aí chegou o Kikito ali pra comer, ó Aí eu vou colocar aqui Vou deixar eles comerem em paz, tá, galera? Pronto Deixar eles se alimentando em paz, né, gente? Vou ficar perturbando, não E a calopsita tá como ali, gente, ó E eu? E eu? Vou ter, não? E os periquitos tão aqui Fazendo ovinhos Olha aí, galera Interrompendo aqui Um momento de lazer deles Vamos dizer assim Olha aí, gente Estão aqui se alimentando E a calopsita tá agoniada ali pra comer Vou colocar pra calopsita Porque ela já viu, né, gente? Não pode deixar o bichinho aguar, né, gente? Deus me livre Aqui, baby Toma aqui Minha mãe chama ela de Chiquinha, tá, galera? Aí, ó Vamos ver se o bebê vai vir Porque ela tá vendo os outros comer Aí, tecnicamente, já motiva ela a estar descendo Enquanto ela não chega ali Eu vou gravando aqui o Kikito comendo A fêmea dele comendo Gente, isso aqui é um vídeo mais longo Mas mostra um pouco mais da realidade aqui Da criação, né, gente? Um vídeo que vai ter pouca edição Vai ser bem pouco mesmo E agora, galera Vamos fornecer pras aves, gente Agora que vai ser legal, gente Muitas aves, né? Uma incentiva a outra Então vai encher, gente De ave aqui perto Olha só Não dá nem tempo, galera Só encostei o celular aqui E elas já estão chegando O sol tá meio forte, galera Espero que a imagem não esteja muito estourada pra vocês Deixa eu ver isso daqui da frente Fica mais interessante Olha aí É, fica melhor daqui Olha aí, gente A nossa farinhada Não tem como ninguém falar que não dá certo essa farinhada Tem ovo Tem couve E eles escolhem o que eles vão comer, né, gente? Do que eles vão se alimentar Olha aí Aqui não tem Essas aves podem A vontade Comer à vontade Não tem problema Olha aí Aí desce as fêmeas ali Já ajuda as fêmeas A estarem Produzindo os ovos, né, gente? Olha aí Não tem coisa melhor que isso aqui, galera Não tem Olha aí Nosso machinho novo aí, ó Essa lindeza Compramos esses dias, né, gente? Olha só Olha aí Gravando daqui de cima Que interessante Vamos ver as outras aves aqui Que se gostaram, né, gente? Provavelmente, né? A colopsita Ela é meio tímida, né? Aí, galera Ela optou Pra comer o ovo cozido, gente, ó Ela focou ali No ovo cozido, ó Que é claro Que é o melhorzinho, né, gente? A couve ali Eu forneço quase todos os dias Pra eles Então o ovo É um negócio mais diferente O ovo ajuda muito, tá, galera? O ovo cozido O Kiki tá mais preocupado Comigo Que tô gravando Do que com o negócio Que eu fiz pra eles, ó Aí, galera O que que vai acontecer? Eles vão fazer uma sujeiraiada Hoje Vai sujar até, ó Que horas são, ó Quase 5 horas da tarde Até umas 5 e meia Mais ou menos Antes de eu tampar eles Pra dormir Eles vão fazer uma sujeira, gente Uma sujeira doida Olha só E até E só amanhã Que eu vou tá fazendo a limpeza, né, gente? Dá tempo dele sujar tranquilo Olha aí, galera Gravando de cima aqui Faz tempo que eu não faço Um tipo de gravação desse jeito Olha aí, ó Quero ver todo mundo Fornecendo farinhada E marcando o canal, hein, gente? Quero ver todo mundo, hein? Posta uma foto lá no Instagram Nos stories de vocês E marca o canal Pra gente tá repostando Lá nos stories, tá, galera? Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Já vai deixando aqui Seu like Escreve no canal A meta vai ser 500 likes pra esse vídeo Valeu Falou Fui Fui